Olá, clientes MPD! Sejam bem-vindos à obra do Atrial Faville. Hoje eu vou mostrar para vocês o andamento da nossa obra. A fundação e o preparo do terreno estão 100% concluídos. Referente ao corpo do prédio, já concretamos as lajes até o décimo pavimento. Quanto à estrutura de periferia, já concluímos os setores 4 e 5, onde futuramente serão estacionamentos de veículos. E executamos também a estrutura da portaria. Já concluímos 42% da estrutura em concreto armado. Em paralelo, estamos executando o lixamento da estrutura de concreto. Já atingimos 9% das alvenarias dos subsolos, que farão o fechamento do perímetro da torre. Já concluímos a montagem do elevador provisório, que atenderá a obra na subida de pessoas e materiais, até que os elevadores definitivos sejam instalados. Música 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 Espero que vocês tenham gostado e até a próxima visita. MPD 100% dos empreendimentos entregues no prazo. Música Música Música